Música O que foi? Que nisso aí? Tá dando duas mãos agora pra esquerda. Desliga isso daí. Mãe, é isso aí. Calma aí. Já desliguei. Desliguei. Jéssica, eu vou te bater, tá? Mãe, por que você não vai bater? Jéssica, eu vou te bater. Por que você tá me subindo com a música do meu, irmão? Jéssica, eu vou te bater. Não fica dando de Matheus aqui não, hein? Mãe, não vou dando de Matheus, irmão. Não fica dando de Matheus. O Matheus aguenta a pancada, hein? O Matheus aguenta a pancada, hein? Mãe, eu só botei a música do meu, irmão. O Matheus aguenta a pancada, hein? O Matheus aguenta a pancada. Já é medida da uma hora e você não me fez nada. Ué, mas eu tava começando a fazer agora. Não me fez nada, hein? Não fica dando de Matheus, não, hein? Eu ia começar a fazer agora, senhora. Chegou. Você... Quem mandou colocar funk aqui? Ai, mãe. Ninguém. Ninguém. Mas eu só botei pra me começar. É brincadeira não, cara. Vai procurar o que fazer, vai, que eu vou te bater, que eu tô te prometendo já há tempo. Mãe. Tô te prometendo, eu tô só te prometendo, eu vou te pegar, hein? Tá bom. Vou ter banana. Vai, Nessa, vai. Eu tô te prometendo, hein? Tô te prometendo, hein? Toma banana, toma. A gente, a gente vai só fazer. Toma banana logo. Vai procurar o que fazer. Mãe, eu vou fazer, mãe. Por isso que eu botei a música do meu irmão.